Fala família, tudo bom? Vamos hoje de papo de ideia e a Royal Infield anuncia recall de três motos do seu line-up. As Twins, Continental GT, Interceptor e a Himalayan. E aí, tio Chico, prato cheio pra você, né? Prato cheio pra você criticar novamente a Royal. Não, galera, não é um prato cheio pra criticar a Royal. E eu também não quero me fazer de amiguinho da Royal. Eu fico apreensivo, mas não fico triste não, porque todas as marcas passam por recall, tá? Isso é uma coisa muito comum. Inclusive, a Raul Ju, eu fiz uma campanha pra Raul Ju, no ano passado, se vocês não se lembram. Eu fiz uma campanha de recall pra Raul Ju, também referente ao freio da Chopper Road. Então isso é muito comum. Todas as marcas passam por recall e o mais importante é que elas façam o recall. Isso é que é o mais importante. Muito importante que a Royal tenha visto esse problema e aí a observação é a seguinte. Esse recall é para alguns países da Europa e Coreia do Sul. Então vamos lá. O que que aconteceu? Existe uma corrosão na pinça de freio, que eles chamam de cáliper de freio. Também chamado cáliper de freio. Então a pinça de freio está tendo, nesses modelos, uma corrosão. Isso pode ocasionar diversos problemas de performance do freio. Além de um possível travamento também. Lembrando que esses três modelos também utilizam freios da marca Bybre. Que é uma submarca, digamos assim, mas uma marca secundária. E aí eu vou falar de forma mais acessível. Da Brembo. E que é uma marca de boa qualidade. Essa Bybre. Só que gostaria de lembrá-los também que no ano passado a BMW também fez um recall. Nas suas G310. Tanto a R quanto a GS. Que utilizam também esses freios Bybre. E pelo mesmo motivo. E qual a diferença dessas duas situações? E é isso que eu vou comentar aqui com vocês. A Royal Infield Brasil, ela lançou uma nota. Aqui para o Brasil, né? Informando que esse recall, ele está... Ele foi feito para a Europa e para a Coreia. Porque são países que utilizam alguns sais. Nas suas rodovias para que evite o congelamento. Gelo. Então, o sal, ele evita o gelo. Então, utilizando esses sais. As motocicletas utilizando essa rodovia. Gera esse... Essa corrosão demasiada. Né? E, digamos assim... Prematura. E eu não discordo em nada, tá? É verdade isso aí, pessoal. Isso aí é um fato. Tá? Só que... A Royal, ela só convocou as motocicletas desses países. E justificando... Essa situação dos sais aplicados nas rodovias. Nas pistas. Desses países. Mas aí vem a pergunta. Então, por que que a BMW, ela acionou todas as G310 RGS do mundo? Solicitando a troca de todo o freio. Todo o sistema de... Toda a pinça de freio. Enquanto a Royal Winfield coloca lá. Inclusive a Royal Winfield Brasil. Informa que serão tomadas as devidas providências em relação a essas motocicletas lá na Europa, tá? De limpeza dos componentes ou uma possível troca. Ou seja, eles não falam que vão trocar. Diferente da BMW, que fez um recall, reteve as motocicletas, tá? Todas as G310 RGS foram retidas na loja, nas concessionárias, Para que houvesse a troca temporária desse componente que estivesse com algum tipo de oxidação. Até que... Aí faria-se a troca provisória. E depois esses proprietários, eles retornariam para que houvesse feita a troca em definitivo de um novo componente que foi fabricado pela Bybré. O que isso quer dizer nesse bolo doido todo? É que a Bybré, ela fabricou freios, pinças de freio de baixa qualidade. Sem nenhum tipo de tratamento antioxidante a longo prazo. Porque é muito estranho que motocicletas desse porte, com esse valor, porque não são baratas, Para a gente, pelo menos. Para os europeus, até são. Mas uma G310 RGS, até mesmo para os padrões europeus, é uma moto cara. Eu digo isso porque eu tive conversa com o meu querido amigo José Varela, que teve uma, E ele disse que era mais interessante para ele ter comprado uma Royal Enfield Himalayan do que uma G310 GS que ele teve, Que ele achou cara. Tanto de manutenção, quanto de aquisição. Existem motos mais interessantes nessa categoria, por um preço mais baixo. E que pelo fato de ser BMW, ela é muito cara. Mas isso é uma outra história. Então, a BMW tomou uma atitude muito boa. Que ela decidiu, não, vamos trocar toda a linha de freio. E vamos colocar, vamos exigir que o fabricante faça uma nova, faça a correção. Ou seja, trocou o sistema de pinça, trocou. Não teve esse negócio de limpar, de fazer uma manutenção paliativa não. Trocou. E lembrando, é o mesmo sistema de freio, tá? Da Royal Enfield. Enquanto a Royal Enfield está fazendo o que não deve ser feito, na minha opinião. E aí eu digo, é a minha opinião. Um paliativo. Na minha opinião, a Royal deveria trocar todos esses freios. Porque está muito claro para mim, para mim, que não existe nenhum tipo de tratamento antioxidante a longo prazo para esse tipo de freio. Para essa pinça de freio. E eu lembro na época que eu falei, que eu comentei isso da BMW. Pode haver a possibilidade dessa pinça de freio, do cilindro de freio, travar no êmbolo. Se tiver muita oxidação. Então, há essa possibilidade de travamento. E aí é muito difícil disso acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, tá pessoal? Mas há uma possibilidade, mesmo que remota, mas há, desse pistonete travar no cilindro por causa da oxidação. E aí quem mora em cidade litorânea, como Rio de Janeiro, Salvador, pode ter esse problema. Então, é um sinal vermelho. É um momento de atenção. A Royal Brasil ainda não deu o sinal verde de recall. De chamamento de recall. Mas eu acredito que eles devam fazer isso. Até mesmo pelo bem dos seus proprietários. Para que haja, pelo menos, uma verificação do sistema de freio. Se há oxidação ou não. Eu não posso afirmar se vai acontecer isso aqui no Brasil. Os lotes são diferentes. Não sei. Se aqui no Brasil as motocicletas terão o mesmo problema que ocorreu lá na Europa. Mas o que eu posso dizer é que é muito estranho isso ter acontecido novamente com freios by break. O mesmo problema que aconteceu com a linha G310 da BMW. E a BMW fez o certo. Trocou. Tomou o preju dela. E trocou todo o sistema. Ainda retendo as motocicletas na concessionária. Até que chegasse o sistema. As pinças provisórias. No primeiro momento houve uma troca provisória. E no segundo momento houve a troca em definitivo já com as pinças alteradas. Ou seja, produto que é feito com material ou tratamento de baixa qualidade. Isso é um problema das indianas. E algumas empresas. A TVS já aprendeu a lição. E agora. Junto com a BMW. E agora a Royal Infield aprendendo a outra lição. Então o que que fica de resumo pra tudo isso? A gente tem que exigir qualidade nos materiais das motocicletas. Tá? E aí o Adriano do Rio de Janeiro. Ele me mandou uma mensagem hoje. No WhatsApp. Perguntando. Ele disse que ele tem um test ride marcado pra uma Himalayan. E ele disse que viu vários vídeos meus. E também fez uma pesquisa extensa. E ele tá com medo de comprar uma Himalayan. Mas ele acha a moto muito interessante. E perguntou a minha opinião. E aí Adriano. Do Rio de Janeiro. Eu vou te falar. Você tem aí um excelente concessionário a Royal Infield aí no Rio de Janeiro. Inclusive. Amigos meus aí do Rio. Elogiaram muito. O Bernardo. Do Motocas do Mundo. Tem uma Himalayan. Foi super bem atendido aí no Rio de Janeiro. O Fernando Pinheiro. Meu amigo. Também foi muito bem atendido aí no Rio de Janeiro. Ou seja. É uma concessionária em excelência mesmo da Royal. Mas. O que que eu quero pedir pra vocês? Não comprem agora uma Himalayan. Não é o momento de comprar uma Himalayan. Por quê? Porque ela não inspira confiança. É uma moto que não inspira confiança. Por todos os problemas que foram apresentados. Sem uma solução. Dada. Formalmente. Pela Royal Infield Brasil. Então a gente não sabe. Se os problemas ainda persistem. Se os problemas foram resolvidos. E todos os problemas vocês podem ver em todos os vídeos. Basta botar a Himalayan aqui no canal. Que você vai ver todos os problemas. E no canal do Rio. Que também papo na moto. E outros canais também que já disseram. Não acredite em mimimi de youtuber. Que diz que não está nada acontecendo. Não acredite nesse tipo de mimimi. Tá? Porque 20 mil reais. Como diz o meu querido amigo Bruno Mancucci. É muito suado. Para você. Que trabalha para caramba. Para juntar 20 mil reais. Ou pagar uma prestação. Todo mês de 500 reais. Isso é muito dinheiro para o brasileiro. Então isso não é mimimi não. Mimimi. É quem não fala com a verdade. E diz que a moto é ó. Show. Pode comprar. Não vai ter problema nenhum. Tá? A moto é boa. Eu gosto. Eu sou entusiasta da moto. Mas existem muitos problemas. Que ainda não foram solucionados. E precisam ser solucionados. Aí sim. Eu volto a recomendar. A Himalayan. Da Royal Infield. Por enquanto. Eu digo para vocês. Não comprem. A moto é ruim. Não é ruim. Eu não acho a moto ruim. A moto tem problemas. Muitos. Foram resolvidos? Não. Até o momento. Não. Ou. Se foram. Nós não sabemos. Então o que eu peço a você. Meu inscrito e minha inscrita. Que quer comprar uma moto. Uma Himalayan. Tá? Eu não estou falando das Twins. Nem da Classic. Não. Fique atento a essa questão de qualidade. Em relação ao freio. Eu não vou dizer. Olha. Não compre as Twins. Ou. Por causa do freio. Porque eu acho que. Se isso realmente for um problema crônico. A Royal Infield Brasil. Vai tomar algum posicionamento. Algum posicionamento de troca. Como a Royal tem feito. Com todos os problemas. Tá? Todos os problemas apresentados. A Royal tem feito a troca. O problema é que toda hora tem troca. Né? Enfim. É isso. Não. Não comprem Himalayan. No momento. Até que a Royal. Tenha um posicionamento. É. De resolução. Dessas situações. Pessoal do Rio de Janeiro. Vai na concessionária do Rio. Prestigia. A concessionária é boa. O pessoal atende muito bem. Tá? Eu tenho bons relatos disso. Mas. Não comprem Himalayan ainda. Tá? Não vale a pena. Você vai ter dor de cabeça. Tá bom? Deixa seu comentário aqui. Beijo pra vocês. Valeu.